Bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar no universo das criptomoedas e falar sobre as 5 principais moedas que você deve ficar de olho. Com milhares de criptomoedas disponíveis, escolher onde investir pode parecer confuso. No entanto, algumas moedas se destacam por seu potencial de valorização, inovação tecnológica e adoção crescente. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, e cada projeto tem seus próprios riscos. Mas se você quer conhecer moedas promissoras que podem ter um grande impacto nos próximos anos, continue assistindo. Antes, se não quiser esperar, temos dois links na descrição para você começar a comprar suas criptos. As duas corretoras são Binance e HTX, se cadastrando usando nossos links você ajuda o nosso canal, então nos ajude, cadastre-se e compre suas criptos com segurança. Bitcoin. BTC. O pioneiro e sua importância como reserva de valor. Em primeiro lugar, não podemos deixar de falar do Bitcoin. Criado em 2009 por Satoshi Nakamoto, o Bitcoin é a primeira e mais conhecida criptomoeda do mundo. Ele é considerado ouro digital por muitos investidores devido a sua escassez, com um limite de emissão de apenas 21 milhões de moedas. Ao longo dos anos, o Bitcoin ganhou aceitação como uma reserva de valor, principalmente em tempos de incerteza econômica. Isso porque ele oferece uma alternativa descentralizada e livre de inflação, ao contrário das moedas tradicionais. A crescente adoção institucional, com empresas e até governos investindo em Bitcoin, é um indicativo de que ele está se consolidando como uma nova classe de ativo. Empresas como MicroStrategy e Tesla têm reservas em Bitcoin, e a aceitação continua aumentando. No entanto, o Bitcoin tem limitações em termos de escalabilidade, e é aqui que surgem soluções como a Lightning Network, que prometem reduzir o custo e o tempo das transações. Em resumo, o Bitcoin é uma criptomoeda essencial para ficar de olho, pois ele molda o mercado de cripto como um todo. Ethereum, ETH. A revolução dos contratos inteligentes e a evolução para o ETH 2.0. A segunda criptomoeda que merece destaque é o Ethereum. Lançado em 2015 por Vitalik Buterin, o Ethereum trouxe uma inovação importante ao mundo cripto, os contratos inteligentes. Esses contratos são executados automaticamente quando certas condições são atendidas, permitindo a criação de aplicativos descentralizados, conhecidos como DApps, que rodam diretamente na blockchain. Isso abriu portas para projetos revolucionários, como as Finanças Decentralizadas, DFI, e Tóquens Não Fungíveis, NFTS, que vem transformando a forma como usamos e enxergamos o dinheiro e a propriedade digital. Agora, o Ethereum está em processo de migração para o Ethereum 2.0, uma atualização que promete melhorar drasticamente a escalabilidade e reduzir o consumo de energia da própria rede. Essa transição envolve a mudança do mecanismo de Proof of Work para Proof of Stake, o que significa que o Ethereum se tornará muito mais ecológico e eficiente. Essa atualização tem o potencial de levar o Ethereum a um novo patamar, tornando-o ainda mais atraente para desenvolvedores e investidores. Fique de olho no Ethereum, pois ele é mais que uma criptomoeda, é uma plataforma que pode revolucionar o mundo digital. Cardano. ADA. O projeto científico e sustentável. A próxima criptomoeda que vale a pena observar é o Cardano. Fundado por Charles Oskinson, um dos cofundadores do Ethereum, o Cardano se destaca por sua abordagem científica e acadêmica. Desde o início, o Cardano tem priorizado a segurança e a sustentabilidade, desenvolvendo sua tecnologia baseada em pesquisas revisadas por pares. Ele utiliza o mecanismo de Proof of Stake, que é mais eficiente em termos de energia do que o Proof of Work usado pelo Bitcoin, tornando o Cardano uma das redes mais sustentáveis. Recentemente, o Cardano lançou uma grande atualização chamada Alonso, que trouxe contratos inteligentes para sua rede, permitindo o desenvolvimento de aplicativos descentralizados. Com essa atualização, o Cardano agora é uma alternativa direta ao Ethereum, especialmente para aqueles que buscam um ecossistema que combine inovação com uma base sólida em pesquisas acadêmicas. No entanto, muitos dos projetos do Cardano ainda estão em fases iniciais, e o sucesso dependerá da velocidade de adoção e da expansão do seu ecossistema. Se você está interessado em um projeto com base científica e potencial para crescer, o Cardano é definitivamente uma escolha interessante. Solana, Sol. A criptomoeda de alta velocidade. Em quarto lugar, temos o Solana, uma criptomoeda que ganhou muito destaque nos últimos anos devido à sua velocidade e baixo custo de transação. A Solana se descreve como uma das blockchains mais rápidas e baratas, capaz de processar mais de 65 mil transações por segundo, uma velocidade que rivaliza com as principais redes de pagamentos tradicionais. Isso é possível graças ao seu mecanismo de consenso único, chamado Pro-of-Aff History, que permite alta velocidade sem comprometer a segurança. A velocidade e a escalabilidade tornam o Solana um concorrente direto para o Ethereum, atraindo desenvolvedores de GFI e NFTS que procuram uma plataforma eficiente para criar aplicativos descentralizados. Além disso, o Solana tem parcerias com vários projetos promissores, e o ecossistema está em rápida expansão. No entanto, por ser uma blockchain relativamente nova, o Solana ainda enfrenta desafios, incluindo problemas de estabilidade que surgem à medida que a rede cresce. Mesmo assim, se o Solana conseguir superar esses obstáculos, ele tem o potencial de se tornar uma das principais plataformas para DApps. Polkadot, DOT. A interoperabilidade das blockchains. A quinta criptomoeda para ficar de olho é o Polkadot, uma rede que se diferencia ao oferecer uma solução única para a interoperabilidade das blockchains. Criado por Gavin Wood, outro dos cofundadores do Ethereum, o Polkadot foi projetado para permitir que diferentes blockchains se comuniquem entre si de forma integrada e segura. Isso significa que blockchains distintas podem compartilhar informações e funcionalidades, o que é essencial para o futuro das criptomoedas. O Polkadot utiliza uma estrutura chamada Parachains, que permite a criação de blockchains paralelas que se conectam à cadeia principal. Isso permite uma maior escalabilidade e uma grande diversidade de funcionalidades, pois cada Parachain pode ser personalizada para atender a necessidades específicas, como privacidade ou alta velocidade. Com o crescimento de aplicativos descentralizados e de FI, a capacidade de interoperabilidade do Polkadot pode ser um diferencial importante, pois ele permite a criação de um ecossistema onde blockchains diferentes trabalham juntas. Fique de olho no Polkadot se você acredita que o futuro das criptomoedas depende de uma rede integrada e interconectada. Tendências gerais do mercado e o futuro das criptomoedas. Essas são 5 das criptomoedas mais promissoras, cada uma com suas características e inovações. No entanto, é importante lembrar que o mercado de criptomoedas está em constante evolução, e novas tendências e projetos podem surgir a qualquer momento. À medida que as criptomoedas se popularizam e mais pessoas e empresas adotam essas tecnologias, é possível que vejamos uma verdadeira revolução em como as finanças, contratos e até mesmo a identidade digital são tratados. Além disso, as criptomoedas enfrentam desafios que incluem regulamentação, segurança e escalabilidade. Os governos ao redor do mundo estão começando a implementar regulamentações mais claras, o que pode tanto ajudar quanto dificultar o desenvolvimento desses projetos. No entanto, com a inovação constante e a popularidade crescente, o futuro parece promissor. Conclusão. Então, estas são as 5 criptomoedas para ficar de olho. Cada uma delas oferece algo único, seja velocidade, segurança, sustentabilidade ou interoperabilidade, e podem desempenhar um papel importante no futuro das finanças e da tecnologia. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades sobre o mundo das criptomoedas e investimentos. Conte para nós nos comentários qual criptomoeda você está acompanhando e o que você espera para o futuro do mercado cripto. Obrigado por assistir, e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON